São Paulo! São Paulo! Cara, realmente não foi fácil. A gente está acostumado a conviver dentro do campo, né? Com a pressão. Então a gente sente falta disso no dia a dia. É um momento muito difícil, cara. Acho que a gente tem... a principal parte é mental, né? Você trabalhar a cabeça nesse momento. É... você ficar muito tempo parado é... Causa uma insegurança muito grande na parte do atleta, né? De... você não saber se vai voltar, se não vai. E realmente foi uma lesão que... Que demorou, né? Pra... pra se resolver o problema. Mas, infelizmente, acabando o ano treinando, né? Com o grupo, estou muito feliz. Momentos difíceis, assim, fazer a gente ficar mais forte. Nunca duvidei que eu iria voltar. Isso nunca passou na minha cabeça, nunca passou na minha... Na minha mente. Sei que várias pessoas, né? Pensam negativas. É... eu nunca pensei por esse lado. Sempre pensei pelo lado positivo. De ter uma lesão dessa num clube onde me deu total respaldo, né? Pra poder... pra poder me tratar e... e tá curando. Com chuva, com sol, qualquer situação, eu quero tá dentro do gramado. Primeiro é retomar meu ritmo, né? Que eu... que eu tinha antes da lesão. Esse é o principal... minha principal meta, né? Voltar a jogar, tá atuando. A maior parte da torcida ficou do meu lado, assim, sabe? E torceu pelo meu retorno, pela minha volta. Que eu... que eu pudesse estar dando a volta por cima. Isso foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Eu peguei esse... esse lado do torcedor. Dar aqui um agradecimento especial pra torcida, né? Pra todo mundo, né? Que... que torceu a favor, né? Então, muito obrigado mesmo. De coração. Não foi um momento fácil. E... vocês estarem do meu lado nesse momento, pra mim, foi... foi essencial pro meu retorno. Então, muito obrigado mesmo. De coração. Foi engraçado, porque... meus amigos me mandam, né? Pô, é o Arboleda toda hora. Contei o médico ali mandando o grupo dos... dos jogadores. Pô, sacanagem. Mas eu levo na brincadeira, cara. Porque... é... Pô, acho que... Você tá tanto tempo convivendo com isso, né? No... como você acabou de falar. Cinco anos no São Paulo. Pô, você acaba... Você não pode levar pro coração, né? Você tem que levar na... Tem que cair na... Na... Na brincadeira. Senão... Tem aquele... aquele meme também. Esse caputo é pior. Mas faz parte, cara. O meme... Mas na hora que eu voltar também... Poder dar... Se tiver dando assistência, tem que fazer do garçom também, né? Esse ano foi muito bom pro São Paulo, né? Com a chegada do Dorival aí. Conseguiu passar essa confiança pra equipe. Conseguiu ser campeão. Então, acho que... A meta pro ano que vem é... A pressão aumenta ainda mais, né? Porque você vem de um... De um ano que você é campeão. Então, a... A cobrança vai ser maior ano que vem. E a gente sabe disso, né? E... São competições... É... Libertadores. São Paulo e o... E a Libertadores combinam. Não tem jeito. Então, é... 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 Voltar mais forte. Com... Com mais ambição. Pra buscar os títulos. Buscar os objetivos. E... Pra mim... Poder estar junto com o grupo. E poder fazer parte. Vai ser... Vai ser muito bom. Pra mim... Poder estar pisando no Morumbi de volta. Vai ser... Vai ser um... Uma mistura de sentimentos ali, né cara? Porque... É... Você tá acostumado ali. Jogar. Todo sábado e domingo ali. É... Esse ano mesmo, né? O Morumbi. Eu praticamente... Quase todos os jogos lotado. Então... É... Senti muita falta mesmo. Senti muita falta. E... Mas eu tenho certeza que... Que Deus tem algo preparado pra mim. É... Torci muito pros meus companheiros esse ano. Foi um ano muito bom pra eles. Eu tenho certeza que a partir do momento que eu pisar no Morumbi. Naquele gramado. Naquela torcida. A sentir aquele... Aquela emoção do torcedor. Vai ser... Vai ser um momento mágico na minha vida. Um momento especial. Eu tenho certeza que a gente... Que vai brigar por todos os títulos. É... O São Paulo é muito grande. São Paulo é... É... Sentimento. E eu tenho certeza que... O objetivo vai ser campeão da Libertadores. Vai ser campeão brasileiro. Então tem... Da Supercopa, né? Já começar com o pé direito no ano. Se Deus quiser. Então esse é o nosso objetivo. Agora vamos... Descansar um pouco a cabeça. Que não foi um ano fácil. Mas 2024 é um ano de muito trabalho. Um ano que promete muito. A gente vai em busca de todos os objetivos. Todos os títulos. Obrigado pela força. Pelo carinho. Pelo respeito. E... Vamos que vamos. 2024 vai ser... Vai ser um ano mágico pra nós aí. Tenho certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.